Aqui quem fala é o pastor Glauco Barreira Magalhães Filho, você está ouvindo o programa Refrigério e Paz da Ormese, Ordem de Ministros Evangelicos do Estado do Ceará. Eu sou pastor da Igreja Batista Moriá e gostaria de trazer uma reflexão para que você possa ser edificado pela Palavra de Deus. Eu gostaria de ler um texto da Bíblia que se encontra no primeiro livro da Escritura Sagrada, o livro do Gênesis, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 18, que diz o seguinte, E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farliei uma ajudadora idônea para ele, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher e trouxe-a a Adão, e disse a Adão, esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Quando nós lemos o Gênesis, nós percebemos que já era o propósito de Deus, desde o começo, ao criar a espécie humana, criar o homem e a mulher para uma relação de complementaridade, fecundidade, constituição da família. Em Gênesis, já no capítulo 1, no verso 26, aliás, no versículo de número 27, a Bíblia diz assim, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No entanto, a narrativa mais detalhada de como isso aconteceu, mostra que Deus primeiro fez o homem, e ele chamou os animais ao encontro do homem para que o homem os nominasse. Na verdade, o homem não iria lhes dar nomes, ou seja, aos animais, de qualquer maneira. Deus, na verdade, chamou os animais à presença do homem para que o homem contemplasse as essências distintas entre os animais, a distinção dentro de cada espécie animal entre macho e fêmea. Portanto, o homem ali daria nomes de acordo com a natureza das coisas. E quando o homem foi dando os nomes, ele percebeu haver o leão, a leoa, haver para cada macho dentro de uma espécie animal, a fêmea correspondente. E então foi quando Adão percebeu que para ele não havia uma ajudadora idônea, e ele sentiu-se só. E Deus viu essa solidão do homem e criou a mulher, que o homem reconheceu como sendo o seu adequado par. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos que macho e fêmea, não apenas no gênero animal em geral, mas na espécie humana em particular, fazem parte de um projeto de Deus, que inclusive envolve a perpetuação da espécie. Mas os animais foram criados assim, e o que os ajunta, o que aproxima macho e fêmea para a perpetuação da espécie, é o mero instinto. Deus, entretanto, queria que o homem tivesse a consciência do padrão com que criaram os seres. Por isso que chamou os animais ao seu encontro. Por isso que não criou de logo Eva. Ele quis que Adão sentisse a falta de Eva. Sentisse que não estava ele sozinho, em sintonia com o restante da ordem dos seres criados. Portanto, o homem desejou a mulher conscientemente, sentiu a necessidade da mulher conscientemente e conscientemente viu que a ordem da criação diferenciava biologicamente dentro de cada espécie o macho e a fêmea. Na verdade, o homem deu nome do macho, da fêmea, em cada espécie animal, de acordo com a natureza das coisas. Ele não estabeleceu nomes arbitrariamente, ele não escolheu nominar fora da ordem de Deus. Na verdade, aquela oportunidade de o homem dar nomes era a oportunidade de o homem contemplar a ordem das coisas criadas. Nos nossos dias, nós vivemos um período muito turbulento no mundo das ideias e tem aparecido uma ideologia perigosíssima chamada ideologia de gênero. Os que seguem essa ideologia acreditam que a sexualidade ou a distinção entre homem e mulher ou entre macho e fêmea biológica é totalmente secundária e eles acreditam que as pessoas podem construir sua identidade sexual ou sua condição de homem e mulher culturalmente. Há aqui um verdadeiro nominalismo. O nominalismo era um pensamento, já do final da Idade Média, que sustentava que os nomes não correspondiam a realidades essenciais. Não existiria, por exemplo, uma natureza humana, uma essência humana. Na verdade, chamar os indivíduos humanos de homens era apenas dar um nome arbitrário a uma coleção de indivíduos. Os primeiros nominalistas não levaram seus pensamentos às últimas consequências, mas depois de um tempo apareceram nominalistas mais secularizados que acham que nós podemos atribuir os nomes às coisas como bem quisermos. Isso traz um grande prejuízo à comunicação entre as pessoas, porque para nós entendermos o que alguém está dizendo, deve haver algum tipo de congruência de suas palavras com a realidade. Mas as pessoas estão hoje construindo e reconstruindo, como elas dizem, a realidade através das palavras. Por exemplo, a noção elementar, básica de família, envolve fecundidade. Um casamento é uma celebração da diversidade biológica, homem e mulher. Não apenas é uma celebração da diversidade, mas é uma relação de complementaridade física, porque o corpo do homem e da mulher estão desenhados para uma relação sexual que os complementa, neste sentido, se torna uma só carne, mas também psíquica, porque há traços psíquicos que são próprios do homem, outros que são próprios da mulher e que esse complementa. E, por outro lado, o casamento envolve a fecundidade, que é a celebração da vida, da perpetuidade. Eu não posso, de repente, chamar de casamento qualquer tipo de união entre duas pessoas. Eu tenho que chamar de casamento a união, que celebra a diversidade, que envolve uma relação de complementaridade e que é aberta para a vida através da fecundidade. Se eu, de repente, chamar de casamento outros tipos de relação, então não saberei mais o que é casamento. Família são os pais e a sua prole. Esse é o núcleo do conceito de família. Se eu for dar o nome de família a qualquer outra coisa, então as palavras perdem o nexo com a realidade, passam a ser arbitrárias. Isso é um grande prejuízo para a comunicação humana e, portanto, para a solidariedade social. Nós devemos escolher as palavras distinguindo coisas que são distintas, dando o nome a coisas que têm suas especificidades de maneira que não se confundam com outras, que têm outras especificidades. Então, o que diz a ideologia de gênero? Que um homem simplesmente pode se designar mulher, uma mulher pode se designar homem, porque assim quer assumir-se diante da sociedade, muito embora biologicamente seu sexo seja outro, e os outros devem respeitar essa anormalidade, essa perturbação, na verdade. Então, nós percebemos aqui que Adão foi dar nomes e ele deu o nome de acordo com os caracteres biológicos dos animais. Ele não chamou o cachorro de leão, porque percebeu que eram de espécies distintas. Ele não chamou leão e leoa por um mesmo nome, porque percebeu que um deveria ser chamado de leão, outro deveria ser chamado de leoa. A raiz do nome mostra que são da mesma espécie, mas uma parte do nome evidencia que são distintos como macho e fêmea. Então, nós devemos falar uma linguagem, concentrânea, com a realidade, que facilite a comunicação e não achar que nós somos deuses, que pudemos recriar o mundo através da palavra. Foi Deus que, do nada, deu a sua palavra de ordem e fez as coisas surgirem. Mas nós não somos deuses. Como diz o salmista, nós não criamos a nós mesmos. Deus é quem nos fez, não fomos nós que nos fizemos a nós mesmos. Então, nós não podemos abusar das palavras e nós não podemos transformar certos distúrbios, certos transtornos psíquicos em normalidade. Pelo contrário, nós temos que ajudar essas pessoas a se encontrarem com o que elas de fato são. Nós podemos perceber que, além de existir um homem que pode pensar ser mulher, uma mulher que possa pensar ser um homem, existem pessoas por aí que pensam que são lagartos. Eu vi na internet uma pessoa que fez uma cirurgia, não sei quantas intervenções no seu corpo, para que aparecesse com um lagarto, ele se sentia um lagarto. Uma outra pessoa, sendo adulta, se vestiu como uma criança, porque se julgava como se fosse uma criança. Outros fazem cirurgias para ficar parecidos com figuras de desenho animado. Nós temos aqui no Brasil o Henri Cristo, que acha que é Jesus Cristo. Tínhamos há muito tempo, na nossa cidade de Fortaleza, um homem que ficava ali na bezerra de Menezes, simulando como se fosse um carro. Ele se sentia um carro, era uma perturbação. Na verdade, essas pessoas devem ser objeto da nossa misericórdia, mas o que elas precisam é ser reorientadas, o que elas precisam é sair desse estado anômalo, serem ajudadas para que possam voltar à realidade, em vez de nós naturalizarmos a situação patológica em que elas estão e que pode fazer com que ainda mais elas se enterrem nesse problema psíquico de que estão a sofrer. Nós temos na Bíblia um exemplo interessante sobre isso. É Nabucodonosor. De acordo com a escritura, lá em Daniel, Nabucodonosor pensou que era um animal. Ele pensou que era um jumento. E isso foi, de certa maneira, por causa de sua arrogância contra Deus. Deus permitiu a ele livir essa perturbação psíquica, da qual ele saiu somente quando reconheceu a soberania de Deus e glorificou a Deus. Aqui em Daniel, no capítulo de número 4, a partir do versículo 28, a Bíblia diz assim, Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no Palácio Real de Babilônia, falou o rei dizendo, Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Farteão comer ervas, como os bois, e passar-se-ão sete tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva, como os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas, como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. Ele reconheceu a Deus, e Deus lhe devolveu a sanidade. E eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga que fazes. No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a via a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui reestabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e podem humilhar aos que andam na soberba. Então nós aqui podemos perceber claramente que este homem foi acometido de um estado doentio, achando que era um animal, inclusive assumindo, por falta de cuidados, os caracteres de um animal. Mas quando ele reconheceu a soberania de Deus, a criação, a ordem de tudo estabelecida por Deus, deu glória a Deus, ele se reestabeleceu na sua sanidade. Então, quando uma pessoa tem coisas desse tipo, nós não devemos mudar as palavras para convalidar esse distúrbio, esse desequilíbrio. É isso uma violência a essas pessoas. Quem julga que isso seja um respeito a elas, é, na verdade, equiparável àquilo que a gente via no passado. Alguém zombar de um doido, forjando que o que ele diz é verdade, para zombar da sua loucura. Na verdade, nós devemos ajudar essas pessoas, com misericórdia, a reencontrarem a ordem da criação. Nós devemos ajudá-las a reconhecer a beleza do modo como Deus criou as coisas, para que elas glorifiquem ao Criador, para que lhes tornem a vir o entendimento. A nossa sociedade precisa de sanidade, e sanidade vem quando nós reconhecemos a glória do Criador e a veracidade da Palavra de Deus. Obrigado. 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 Obrigado.